Bom, uma das missões aqui da vila é usar o menu de construção para adicionar uma praça de vila à pradária. Bom, para fazer isso daí você vai precisar de madeira e granito. Granito que são essas pedras comuns que você acha por aqui. Aqui perto está até uma grande aqui, então eu vou tentar quebrar ela com a minha picareta. Vamos ver se eu consigo. Beleza, deu. Então a gente vai pegar uma quantidade boa aqui de pedras, tá? Para a gente poder fazer essa missão aí, senão não dá. Deixa eu só ver aqui. Aí já dá para fazer. Então você vai ter que vir na pradária. A pradária é o quê? É esse mapa de grama, mapa verde, tá? Então você vem nele no mapa verde e aí você vai ter que fazer aí essa praça de vila. Então eu vou tentar fazer aqui dentro da minha base. Mesmo se não der, eu faço fora. Ó, você vem aqui e pega ela. É, infelizmente não dá para fazer nessa área que está enquadrada. Então eu tenho que fazer fora dela, né? Está perto demais de outro acampamento. Ó, aqui ainda não está dando para fazer. Então infelizmente, essa missão aqui você tem que fazer longe. Deixa eu ver. Bem longe pelo jeito, ainda não está dando para fazer aqui. Aqui, aqui já dá para fazer. Então eu vou colocar aqui. Você pode dar um nome aqui para essa vila. Você pode escolher aqui um símbolo, a cor. Daqui você dá a avançar. Gerar nome aleatório. Confirmar. Pronto. Está feita aqui esta missão. Beleza? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like. Se inscreve aí. E até mais.